É tudo, é tanto sonho Como a arca e sobre a mata Sobre o ar Chuco de prato e raiz Só tu dormes, não escuta O teu cantor Parou! A meiranda luminosa A história grossa Desceramor Um, dois, três Lua Manda tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meu desejo Luta é palma com meus beijos Canto E é mulher que eu ando Meu Deus, você está dormindo Canto e por fim Que a lua tem pena de mim Que onda luminosa A história dolorosa Desceramor E é mulher que eu ando E é mulher que eu ando Vai, vai, vai Vai Isso é muito ruim